Bom pessoal, muitos de vocês, acredito eu, que nesse último um ano não vem assistindo tanto a WWE Alguns abandonaram de vez, outros estão assistindo uma vez ou outra Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo no dia de hoje Pra pedir, ou pra pelo menos aconselhar vocês de voltarem a assistir WWE Pelo menos daqui uma semana, exatamente na próxima sexta-feira, dia 16 de julho As coisas vão voltar a se animar na WWE, pelo menos é isso que promete E eu vou dar aqui alguns motivos pra vocês meio que confiarem nisso e voltarem a assistir aí Pelo menos pelos próximos dois meses aí, e aí vocês terem as conclusões de vocês, beleza? Porque eu sei, não estava legal no meio dessa pandemia aí, sem público, muitos lutadores aí sumidos Várias decisões horrorosas aí da WWE, da equipe criativa Então a motivação pra assistir os shows estava bem baixa, inclusive a minha, né? Mas agora, ao que tudo indica, as coisas vão se animar sim Pra quem não sabe, a partir do dia 16 de julho teremos o retorno do público Nos shows Raw, SmackDown, no Money in the Bank, nos pay-per-views seguintes A WWE vai estar fazendo turnês pelos Estados Unidos aí, em várias cidades diferentes Então, é isso, vamos aqui listar E eu já começo já com um motivo que eu já falei A volta do público Cara, voltar o público faz uma enorme diferença Se você pegar aí os shows atualmente da WWE E depois você voltar aí no passado e ver alguns shows da WWE Mesmo em fases ruins, mas que tinha público presente na arena A diferença é imensa O público, ele dá um clima Ele meio que media ali a qualidade do show Então, mesmo que aconteça alguma decisão que não seja tão boa Ele vai vaiar, ele vai protestar, ele vai apoiar quem ele gosta Vai ser mais autêntico do que o Thunderdome Porque o Thunderdome, ele é controlado pela WWE Sobre o que cada um vai fazer, como cada um vai agir Já ali, então, no público da arena Vai ser algo mais orgânico, mais natural Voltar ao público é demais, cara Vocês vão sentir essa sensação de nostalgia, né De saudade, porque fazia um bom tempo que isso não acontecia A gente teve um pouco dessa experiência na WrestleMania Quando teve público lá E já foi bem diferente Teve gente que simplesmente até superestimou um pouco O que foi a WrestleMania justamente porque estava com saudade do público Então, isso já é um grande motivo para você dar uma chance E assistir WWE de novo E aí temos o motivo seguinte Que são os retornos Pois é, já vai ter vários retornos aí Chegando a partir do dia 16 Já está acontecendo alguns retornos Recentemente a gente teve o Eddie voltando A gente teve o Samoa Joe lá indo para o NXT Mas, assim, John Cena é um outro nome Que é especulado de voltar em breve Não sei se será exatamente no dia 16 de julho Os rumores dizem que sim Mas o fato é que ele pode participar do Summers nesse ano Disputar título mundial Enfrentar o Roman Reigns O Lesley, seja quem for aí John Cena presente, pô Até quem não é fã do John Cena Está com saudade do John Cena Porque o John Cena é foda Então, cara, já é um motivo bom para você querer voltar a assistir Retorno, por exemplo, do Brock Lesnar Aí, independente de você gostar ou odiar Querendo ou não, o Brock Lesnar É uma figura importante que sempre rende assuntos Sempre gera polêmicas Então, é um cara aí que Voltando, ainda mais no momento Onde a gente está tão desanimado assim com os shows Vai dar aí alguma dinâmica diferente Independente de quem ele vai enfrentar Seja o Roman Reigns atualmente com o Paul Reymah Que seria já algo interessante Seja um combate dele com o Bob Lesley Que é algo que o pessoal sempre esperou Ou qualquer outra coisa É um nome aí irrelevante Na visão feminina você tem a Beck Lynch Aí eu estou citando só alguns rumores aqui de retornos Mas eu posso até fazer um vídeo depois Falando sobre todos os retornos que podem acontecer A partir de agora com o retorno do público A Beck Lynch é outra Tem gente que não gosta, tem gente que gosta É o The Man, querendo ou não Ela presente sempre rende alguma coisa E não é só retorno não, tá? Temos também nomes que devem estar chegando do NXT Fazendo seus debuts no main roster Ou voltando ao main roster Como é o caso de alguns outros nomes aí, né? Há vários aí rumorados O Karrion Kross Você tem o Adam Cole Você tem o Jory Gargano Tomasso Ciampa Superestrelas Já teve algumas já chegando aí recentemente A Bianca Belair chegou no passado A Rhea Ripley chegou esse ano também O Finn Balair, alguns falam de voltar pro main roster Então, é possível, né? Inclusive aí Não só você ficar de olho Nas chegadas dos caras da NXT ao main roster, né? Antes Pure Era Agora já separada Entre outros nomes Como também Assistiu o próprio show da NXT O próprio show da NXT aí Tá passando por uma nova fase Uma nova geração A chegada do Samoa Joe, por exemplo Tá dando uma animada na galera Então, é outro show Que você pode continuar assistindo aí também Caso você tenha parado assistindo a WWE de vez A NXT em si Ele talvez tenha sido o que mais manteve a qualidade Então, certamente Agora também vai dar uma animada, né? Então, é outra razão Pra você poder estar Voltando a assistir WWE E também, cara Querendo ou não Você vai voltar bem Na época que talvez seja a melhor época Desse ano de 2021 Normalmente É a época de Raw Rumble WrestleMania E esse ano, realmente Raw Rumble e WrestleMania foram animados Mas Acredito que a WWE Tá deixando melhor pra agora Pro Money in the Bank em si Já que vai ser o primeiro pay-per-view da WWE Com o retorno do público Dia 16 tem SmackDown com o público Dia 18 já o Money in the Bank Então, deve ser uma edição muito interessante Com grandes lutas Defesas de títulos Vencedores que o público vai gostar E depois, meu amigo Já temos o SummerSlam O SummerSlam Que normalmente a WWE considera O segundo maior evento do ano Depois da WrestleMania Mas esse ano É quem diga que deve ser Até mais importante Que a WrestleMania em si Tanto que O local onde vai ser realizado É Las Vegas Exatamente Las Vegas vai ser realizado SummerSlam Lá numa arena gigante Com o público cheio Diferente da WrestleMania Que teve lá Uma quantidade de público Meio que Controlada Dessa vez não Dessa vez o público vai ser ali Sem nenhum tipo de limitação Não que vá ter mais Do que na WrestleMania Mas Já vai ser o suficiente Pra ficar aquele caldeirãozinho Digamos assim As lutas programadas Pra acontecer nesse SummerSlam São lutas Assim De nível WrestleMania Mais do que a última WrestleMania A gente pode ter John Cena E Roman Reigns Pode ter Eddie Seth Rollins Pode ter Bobby Lashley Brock Lesnar Becky Lynch E alguém É Tem aí nomes Pra voltar em breve Tipo da Sasha Banks É Então Pô Triple H pode participar Goldberg pode participar Também Tem vários nomes Muito Relevantes Assim Fora os talentosos Fora que a gente já vai ter Um Mr. Money The Bank Então a qualquer momento Pode ter um cash Pode ter o cara vindo ali Utilizar a pasta dele E podemos ser um novo campeão Mundial Universal Da WWE Ao vivasso Com o público de volta Então cara É a melhor época Se tem uma época Em 2021 Que vai ser legal De assistir WWE Agora Ou vai ser um desastre total Porque pra dar errado Depois de tanto investimento Pra dar errado A WWE tem que fazer Muito Mas muito esforço Mas muito esforço mesmo Pra tomar uma decisão Ridícula Então Acredito que As demissões Ali As decisões ruins Tudo de ruim Que a gente passou Nesse último ano Tende a ser corrigido Digamos assim Nesse momento Sabe Então eu acho que Se há um momento Onde a gente tem que se animar De novo É agora Se Passando do SummerSlam E as coisas não ficarem legais Tipo Passou o Barre The Bank Teve retorno do público Teve SummerSlam Você não se sente animado De seguir assim Na WWE Aí eu acho que Realmente Não é mais Pra continuar vendo mesmo Mas é agora ou nunca É a aposta final Então eu convido todos vocês A voltarem a assistir Vai ser muito legal Voltar a assistir os vídeos do canal também As análises Os vídeos de notícia Porque É agora ou nunca Meus amigos É agora ou nunca Que as coisas Vão funcionar Na WWE Se não for agora Aí meus amigos Aí Vai ter que declarar falência Porque Não é possível Que fizeram tanto sacrifício Por nada